Na bolsa tur presente aqui nã, este é o que está seguindo-nos a ver o fórum para a prensa sobre o tema do Lounge Packet. De maneira de conhecer, dia 13 de novembro de 2020, nós afirma um ondeling regeling com a Holanda sobre o tema do Lounge Packet com a palavra que eu vou fazer durante a pandemia, na começo da pandemia, como condicionam para nós por ter um sustento de liquidez. Durante o período em que nós há 900 milhões de florins no sustento de liquidez, e um dia condicionam-nos para implementar certa reforma para nós seguramente que nós salem mais forte e mais resiliente da crise. Das quase dois anos passando a nossa firma é aqui, e o Lounge Packet está um paquete de, vamos dizer, de passo, de reforma, como tem o Tuma, que está arriba de 8 diferentes terrenos. Tinha terreno no manejo financiero, esse é o tema A, que não tem o Sr. Werman com o papo mais de G, mas nós temos o Sr. Helder também e o Sr. Pan, se tem o mestre. Tema B, gasto e efetividade do setor público, se nós temos o DRH, que não é presente para dar mais informações. Tema C, está imposto, e nós temos o imposto que não é Angelina e Mônica para o papo de G. Tema D, está o setor financiero, nós temos o diretor de UESAT para o papo de G. Tema E, está a reforma econômica, o Departamento de Assuntos Econômicos, o papo de G. Tema EF, está a cuida, também nós temos o time de cuidar, o papo de G. Tema G, Enseñança, nós temos o Inspector de Enseñança, e o tema A, está a forcercão de Registrat, que nós temos o direito a fortificar isso aqui, e nós temos o Ministério, o representante do Ministério de Justiça. Tema E, está a ter oito áreas, com a nossa palavra, e a área não está a mudar, e a área não está a mudar, cada quartal é a mesma coisa. Cada quartal, a nossa palavra é uma agenda, porque cada área tem diferentes passos para tomar, para depois chegar em meta-final. E a agenda, para quebrar, está a pida chiquitito, para assinar a nossa porlogra. E na final de um quartal, nós temos um reportagem, a informação de reportagem, que diz, onde nós estamos a parar, se nós estamos a trabalhar bom, ou se nós não estamos a trabalhar bom. Segundo, eu vou indicar, que o coloro de stoplight, das berdas está bom, o gel, o gel, o gel, o gel é um pouco perigoso, e agora tem um problema. Na princípio, nós não estávamos, que tem nada a outra coberta, mas o mais e o mais, é trabalho intensivo, e a mesma coisa, nós estamos a trabalhar, e nós estamos chegando, de um par de áreas, com mais atenção. No momento aqui, tem oito áreas, e aqui tem 63 ações, que estão tomando lugar, simultaneamente. Aqui é o lançamento, no quartal aqui, 63 diferentes ações, que nós estamos a passar, de line item, para line item, e para que nós escolhemos, pensar aqui, para o nosso topo importante, para prensa te informar, com ela uns paquete, que está em cada um outro, e para prensa tem, toda oportunidade, e toda tranquilidade, para fazer essa pergunta. e para fazer essa pergunta.